Fala pessoal, Edson de Oliveira aqui, estou aqui com o meu irmão Dani. O Dani é competidor aqui da Aliança de São Paulo e também ajuda a gente em todas as aulas aqui. Ele vai me ajudar nessa aula de hoje. Faz um tempo que eu estou sem gravar vídeos mais longos para o YouTube, mas eu vou voltar a gravar alguns vídeos. E esse vai ser o primeiro da nova série que eu vou gravar para vocês. Espero que vocês gostem, eu vou trabalhar mais um fundamento aqui de pegada de costas. E qual que é a minha ideia quando eu faço um vídeo, ou até mesmo no curso que eu tenho? É mostrar para vocês algo que vocês realmente vão conseguir aplicar. Dar um entendimento para vocês, dar o conceito de um fundamento X, mas que vocês, independente do peso, independente da faixa, independente do grau que vocês estão na caminhada e do jiu-jitsu, vocês vão e têm que conseguir aplicar. Esse é o meu objetivo. Então, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com os amigos. Espero que vocês gostem. Deixem o seu comentário, que isso me ajuda muito. Os feedbacks me ajudam muito. E vamos para o vídeo de hoje, que vai ser sobre pegada de costas. Bora lá. A gente vai começar, a gente vai, na realidade, trabalhar uma situação quando eu já estou com os dois ganchos nas costas do Dani. Então, por exemplo, vamos supor que eu já coloquei... Vamos supor que eu já coloquei os dois ganchos aqui nas costas do Dani. Claro que a gente sempre vai controlar o nível dele. E o que eu quero dizer com controlar o nível? O Dani não pode nem subir o nível da cabeça em relação à minha e nem escorregar para baixo. Então, o nível é sempre a minha cabeça na linha da cabeça dele. Como que eu controlo esse nível? A minha mão de cá vai controlar esse nível. Então, a minha mão vai matar o ombro dele. E a minha outra mão é a mão do controle. Ela vai vir por baixo do braço do Dani. A gente vai fazer o seatbelt. Repara que, nesse caso, eu estou protegendo a mão do ataque. Então, a minha mão sempre vai cobrir a mão do ataque. Porque se acontecer do Dani vir com a mão na minha mão, ele vai vir com a mão na mão de cima. E eu tenho a outra mão livre para estrangular. Ele entra a mão na gola, entra a mata-leão, seja lá qual for o ataque de pescoço. O que a gente sempre aprende? Que eu tenho que jogar o Dani para o lado de cá. Então, eu estou aqui no seatbelt, eu trago o Dani para o lado de cá e começo a atacar. E não tem nada de errado nisso. Eu posso atacar daqui. Porque ele está preso. Lembra do nível que eu falei para vocês? O Dani não consegue subir o nível em relação a mim porque eu tenho a minha mão por cima do ombro dele. Só que acontece. Aqui, às vezes, o Dani segura muito o meu braço e eu fico sem espaço para atacar. O que é ruim. Se para um cara que defende bem, é ruim atacar daqui. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de atacar daqui... Troca lá, Denizinho. Eu vou começar a atacar do lado que a galera geralmente fala que é errado. Mas vocês vão entender no meio da aula que não existe lado certo e lado errado desde que eu controle o quê? O nível. Não podendo sair as costas para o chão, ele precisa subir o nível dele. Se eu controlar o nível, não tem lado certo e lado errado para cair com ele. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou do lado, Denizinho. Eu vou começar a cair para o lado de cá. O que acontece? O que vocês têm que entender? O Dani está para o lado da saída porque eu não tenho a mão por cima do ombro dele. Só que para fazer a saída, ele precisa colocar o pé no chão e fazer a ponte. Vai fazer a ponte do lado dele. Olha isso. Olha eu perdendo o nível dele. Olha a cabeça dele passando ali na minha cabeça. Você volta lá, Denizinho. Então, o que eu vou me preocupar? Como que eu vou matar essa saída dele? Pisando no quadril. Então, eu estou no seatbelt. A minha cabeça está colada com o Dani porque se ele não tirar a cabeça também, ele não sai. E reparem no meu pé aqui do gancho. Eu não vou deixar mais o meu pé de gancho. Eu vou começar a pisar no quadril do Dani. Quando eu piso no quadril do Dani, fica mais difícil ele subir. Sai lá, Dani. Ele não consegue mais subir. Só que o que acontece? Se eu deixar o gancho para cá, às vezes ele dá um tapinha no meu gancho e vai começar a ver complicado. Exata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prender ainda mais o quadril dele. Eu vou controlar o quadril dele com o meu pé e vou passar o meu pé para o outro lado do quadril. Agora, eu tenho um gancho aqui no quadril do Dani e eu posso pisar em cima do gancho dele. Faz a ponte lá, Denizinho. Impossível ele fazer a ponte agora. Se for sem Kimoro ou se for um cara menor que vocês, vocês podem até fechar o triângulo também. Isso é muito bom porque eu fico com meus braços mais livres para atacar o pescoço dele, para atacar o braço dele. Então, a primeira opção é sempre controlar o nível dele. Como que eu controlo o nível? Prendendo o quadril. Eu gosto muito de Kimono ficar pé com pé aqui. Meu pé em cima do pé do Dani. Se tiver, eu tinha cabeça colada. E daqui a gente vai começar a atacar. Ah, Edson, por que esse lado é melhor para atacar do que o outro lado? Que é o lado bom, que a galera fala. Porque esse lado, meu braço está solto. O Dani não está em cima desse braço. Então, se ele começa a controlar esse braço de cá, eu posso tirar o braço a qualquer momento e voltar atacando o pescoço dele. O que a gente vai fazer, eu vou começar a fazer um ataque bem simples. Eu vou começar abrindo a gola do Dani. Por que eu abro a gola? Eu quero que a gola molde o formato do meu dedo. Se eu pegar a gola de qualquer jeito, eu vou só machucar a minha mão e eu não vou ter uma pegada forte para estrangular. Então, quando eu abro a gola, olha como eu deixo a gola certinha aqui entre o meu polegar e o meu indicador. E eu vou afundar a pegada no máximo que eu conseguir. Sem fazer força para estrangular ainda. Controlei a primeira pegada, eu vou trocar. A pegada vai vir na gola de baixo. Que essa gola de baixo é a gola do controle. Lembra que eu falei para vocês de controlar o nível? O meu pé está controlando o nível dele, não está? Só que agora eu preciso passar a minha perna por cima do ombro dele para estrangular de fato. Claro que eu posso estrangular daqui. É só fechar meu cotovelo. O Dani vai bater. Eu posso puxar essa gola para baixo e essa gola para a direção. Como se eu esconder meu cotovelo. Só que às vezes o cara começa a matar o meu tríceps lá. Exato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pisar no quadro do Dani para baixar ainda mais o nível dele. E agora eu vou passar a minha perna por cima do braço dele. Então, o que eu quero agora? Eu quero matar o ombro dele. Eu vou fazer um, dois. Mais uma vez eu estou controlando o nível do Dani. Ele não consegue fazer a ponte porque o meu pé saiu do quadril e foi para o ombro dele. Ele não consegue subir. E aqui, como a minha coxa está escorando aqui o meu braço, não tem como ele tirar a cabeça. Eu vou só começar a esticar minhas duas pernas e vou começar a estrangular o Dani no arco e flecha. Então, simples assim. Cai com o Dani para cá. Um, pé no quadril. Dois, passo a minha perna para o outro lado. Posso ou fechar o triângulo ou pé com pé. Três, vou começar a atacar o Dani. Abro a gola. Controlo a gola mais fundo que eu conseguir sem gastar a pegada ainda. Não vou estrangular daqui. E controlo a gola de baixo. Que é a gola do controle que vai me ajudar também a estrangular o Dani. Tentei estrangular daqui. Se ele bater, ótimo. Se ele começar... O que acontece aqui? O meu movimento para estrangular o Daniel é eu trazer o cotovelo para trás. Qual que é a defesa mais correta dele? Exato. Ele trava o meu tríceps. Quando ele trava o meu tríceps, eu perco esse movimento. Eu não consigo mais recolher o meu braço. Então, é nesse caso que eu preciso de alguma coisa para me ajudar. E essa alguma coisa é a minha perna. Só que a minha perna daqui eu não consigo passar. Ah, está longe. Então, eu vou pisar no quadro do Dani mais. Eu deixo ele um pouco para baixo. Agora eu passo a perna. Ah, Edson. Se eu não conseguir passar a perna inteira, não tem problema nenhum. Eu só vou fechar o meu joelho em cima do ombro do Dani. Eu venho fazendo esse movimento. Tenta subir aí, Daniel. Ele não consegue subir. Ele vai bater também no meio do caminho. Certo? Então, essa... Essa é sempre a primeira opção. A opção de estrangulamento. Só que acontece que, como eu falei para vocês, como eu estou aqui, eu tenho a opção de atacar o pescoço. Porque eu não estou... O Daniel não está em cima do meu braço, do ataque. Esse braço está livre. E eu estou vendo tudo o que está acontecendo aqui. Estou como se fosse um camarote aqui. Eu estou controlando o quadro dele, não consegue sair. Eu estou vendo todas as reações que ele vai ter para defender. Se eu perceber que ele está fechando muito o pescoço, eu tenho a opção de atacar esse braço de cá. O que eu vou fazer? Ao invés de atacar o pescoço, eu vou começar a passar meu braço por trás do Daniel. E vou controlar o punho dele. Vou controlar o meu próprio punho. O que vai acontecer agora? Ele está preso. Eu tenho um frame aqui. Ele não consegue também fazer a ponte. E é o mesmo conceito. Eu vou começar a abaixar um pouco o nível dele. E vou passar minha perna pela frente do rosto dele. Fazer esse movimento aqui. Um, dois. Agora, minha perna vai vir pesada para trazer o Daniel lá para o outro lado. E aí, eu estou na chave de braço também. Estoura a pegada, da maneira que vocês preferirem. Eu não quero entrar nesse mérito agora. Então, estou na pegada. Controlo o punho, o polegar do Daniel para cima. E finalizo na chave de braço. Então, sempre que eu estiver aqui nas costas do Dani, eu tenho a opção de estrangular e eu tenho a opção da Kimura. Então, um, pisei no quadril, venho passando o braço para o outro lado. Controlo o próprio punho dele, cinco dedos juntos. Às vezes, eu controlo com cinco dedos separados, estica lá o braço, Dani. Ele estica lá, força. Ele estoura. Se eu controlar com cinco dedos juntos, estica lá, Dani. Ele não consegue estourar. É mais fácil de controlar ele. E eu passo a perna. Ah, Edson, o cara está começando a... Está começando a matar a minha passada de perna. Aqui, eu não estou conseguindo passar a perna por cima do rosto dele. Eu não tenho um braço, Dani. Tenho dois, na real, né? Mas eu tenho um controlado. Então, eu vou começar a enxergar como que eu vou prender um braço só dele. No caso, é o triângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a passar a perna por cima do ombro dele, como se fosse estrangular. Vou fazer um, vou levar ele para o outro lado e vou controlar a minha própria canela. Por quê? O que eu quero agora é abaixar um pouco o nível dele e trazer a minha panturrilha no pescoço do Daniel e fechar o triângulo. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho alguns ataques aqui. Eu posso controlar a faixa e subir, como se fosse fazer uma levantada técnica. Eu posso começar a atacar o punho do Dani numa mão de vaca ou posso simplesmente desenrolar na chave de braço. Então, se vocês forem reparar, nós temos vários ataques dali. Tenho três ataques até agora. Eu tenho o estrangulamento das costas, a chave de braço da Kimura e o triângulo invertido. Dali também. Aqui dentro do triângulo invertido eu tenho mais três ataques. Estrangulamento, a chave de punho e o ataque de braço. Tudo da mesma posição. Como eu falei para vocês, quando a gente tem o controle ali da situação, o controle da posição, no caso no jiu-jitsu da posição, a gente consegue ter calma para atacar. Eu consigo ver as reações que o Daniel vai ter ali e trabalhar em cima das reações dele para atacar com calma. Com a certeza que ele não vai sair. Esse controle para o lado errado, digamos assim, vai funcionar muito tanto de kimono quanto sem kimono. Principalmente sem kimono. Eu tenho ataque ali de pescoço e tenho ataque também de braço. Então, mais uma vez. só recapitulando. Um, preciso controlar o Dani. Primeiro, cabeça colada. Dois, preciso controlar o nível dele. Pé no quadril e preciso controlar que ele não saia o quadril para o lado porque vai me complicar. Então, eu passo a minha perna para o outro lado. Pé com pé. Um, tem o ataque do pescoço. Então, abre a gola, mão lá no fundo, controla a gola de baixo e agora eu preciso passar a perna por cima do ombro do Daniel. Como que eu vou fazer isso? Eu abaixo um pouco o nível dele. Agora eu passo a minha perna por cima do ombro. Um, dois, finalizo. Lembrando que se eu não tiver necessidade, se eu perceber que o Daniel não está matando o meu tríceps, eu posso pegar daqui também. Ah, Edson, o cara está se defendendo muito bem, o pescoço. Não estou conseguindo atacar. Posso controlar o punho e punho. Agora eu venho passando o meu cotovelo pela frente do rosto dele. Posso fazer isso ou eu posso fazer igual a gente já feito. Passar direto o braço. Pegar a Dakimura. Passo, chave de braço. Ou engulo o ombro do Dani, jogo o Dani para o outro lado e eu controlo a minha própria canela. Por quê? Agora eu preciso deixar o Daniel no vazio. Então, mais uma vez, meu pé vem no quadril e eu acerto o meu quadril de frente com ele. E agora eu fecho o triângulo e subo para finalizar. Outra opção que eu tenho aqui. Então, vocês vão pensar assim, eu estou controlando a cabeça e o braço do Dani. Controlando essas duas coisas com as minhas pernas. Por isso que eu tenho estrangulamento e ataque de braço. Qual que é a outra opção que eu tenho? Ao invés de eu fazer a pegada da Dakimura, eu posso começar a jogar a minha mão para lá, só que eu vou segurar os dedos do Dani aqui. Como se fosse dar a mão para ele mesmo, assim, dedo com dedo. E agora eu vou segurar a bochecha da mão dele com a minha outra mão. Ah, Edson, qual que é a vantagem dessa pegada? Eu tenho o ataque de punho nele aqui também, mas o principal é que se eu faço a Dakimura, ele dá a mão com mão. Ele vai me complicar na hora de finalizar. Se eu começo a controlar o dedo do Dani e a mão, dá a mão com mão lá, Daniel. Ele não consegue dar a mão com mão. E agora a mesma coisa, passo a perna, fecho a guarda. Só gira um pouquinho o Dani para lá. Aí, mais, mais, aí. Vem um pouquinho mais para cá, Daniel. Fecho a guarda. O que eu vou fazer agora? Eu não estou com a pegada no punho, o cotovelo dele está no meu peito. Eu só começo a trazer a mão dele para mim até pegar na mão de vaca. Começo pegando a mão de vaca, posso desenrolar também para o braço. Não preciso nem passar a perna por cima, porque o ombro do Dani está preso. e pego também o braço do Dani. Então, bota lá, Danizinho. Gira tudo. Então, essa pegada do... Essa pegada aqui da mão no punho também é muito legal a gente fazer, muito interessante. Então, mais uma vez, jogo o Dani para lá para criar espaço. Um, mão nos dedos do Dani. Dois, mão na bochecha do Dani. Eu controlo a mão dele assim. Agora, eu passo a perna. Posso passar a perna direto na chave de braço? Posso. mas eu gosto de dar um controle melhor. Então, eu venho jogando ele para baixo e venho escalando o ombro dele lá. Venho matando a mão dele. Agora, eu começo a trazer mão de vaca ou chave de braço. Então, vocês têm que pensar o seguinte conceito quando vocês forem atacar as costas. Tanto faz, que nem eu falei no começo da aula. Vocês podem atacar do lado que todo mundo fala que é correto, mas eu tenho que pensar em travar o cara. Eu tenho que ter a certeza que o cara não vai sair. Então, eu tenho alguns pontos ali de trava do cara. Vocês precisam entender esses pontos dos dois lados das costas. Hoje, a gente fez do lado da saída do cara. Mas vocês perceberam agora o que eu falei no começo da aula? Não existe um lado certo, um lado errado para atacar as costas. O lado que seria errado, que é o lado da saída do Dani, pode ser um lado certo. Eu, por exemplo, prefiro muito mais atacar daquele lado do que do lado de lá. Por quê? Porque eu aprendi como travar o Dani ali. Uma vez que eu sei como travar o quadro do Dani, eu sei que ele não vai fazer a ponte para sair, eu tenho muito mais calma e muito mais espaço para atacar. Então, é isso que eu quero que vocês se concentrem. Quero que vocês se concentrem em qualquer fundamento que vocês forem aprender a travar o cara primeiro e aí depois aprender o que vocês vão fazer dali. Tanto da reação de vocês quanto da defesa do Dani para aí vocês conectarem a posição. Então, o controle da posição é muito importante, principalmente posições de controle mesmo, que é pegada de costas, 100 quilos, meia guarda. Não adianta, é que eu falo sempre, eu falo muito disso até no meu curso, não adianta a gente ter um monte de posição se a gente não sabe o conceito. e o conceito está muito ligado a quê? A controle. Se eu sei controlar o cara, eu posso às vezes ter uma posição boa só e eu vou conseguir finalizar ele. Agora, se o Dani sabe 25 posições, mas ele não sabe o fundamento, ele não sabe como me controlar, não sabe o que está acontecendo, ele vai tentar fazer a posição, eu vou sair, ele vai falar, pô, essa posição não funciona, mas porque ele não entendeu o controle. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para quem não conhece ainda, eu tenho material, que se chama Além do Jiu-Jitsu, uma metodologia que eu desenvolvi ao longo dos anos e eu disponibilizei isso no formato de um curso onde tem vários módulos de todos os fundamentos que vocês podem imaginar do Jiu-Jitsu, explicando os conceitos de cada fundamento. Então, se você está interessado em saber mais, tem uma aula gratuita, tem um link ali no meu Instagram, vocês podem acompanhar lá, vocês podem ver a sala, vocês vão entender melhor a minha metodologia e entender melhor como o curso funciona. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dani, obrigado mais uma vez, tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Ossá!